E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Diogo E aqui é a Bel E aqui é o Mais Uma Aventura em Custo de Vida em Utah Pra vocês ainda que não é inscrito aqui no canal já se inscreve nesse botão aí nesse quadrado aí vermelho inscrever-se e já deixa o like pra apoiar a gente aqui nessa aventura pelo Youtube E hoje vai ser um vídeo mais informativo muitas pessoas vêm perguntando a gente como é o curso de vida em Utah quanto a gente paga pra tal coisa então a gente vai explicar aqui tim-tim por tim-tim como os preços que você estão procurando saber Isso, e esse vídeo vai ser baseado no que a gente gasta então é óbvio que vai ser pra duas pessoas por mês Nós vamos descobrir várias categorias acho que a gente não tá esquecendo de nada uma coisa que a gente não incluiu foi a escola a faculdade, se vocês quiserem no futuro um vídeo mais detalhado sobre o curso da faculdade enfim, sobre a faculdade do Diogo e que eu já me formei deixa aí nos comentários mas por enquanto vai ser só sim, moradia e enfim os básicos Então a primeira coisa é sobre moradia então a gente procurou alguns preços de apartamento então tá em torno de 750 mil e 800 dólares por mês apartamento de um quarto ou de dois quartos pode ser mais caro ou mais barato do que isso depende da localização depende... quanto mais perto do centro é mais caro eu quero deixar isso bem claro uma vez a gente... lembra quando a gente foi atrás de apartamento logo quando a gente tinha antes de casar e a gente foi em um que a gente tava vestido todos doidos chegamos lá com a coisa mais chique do mundo o cara falou lá, espera aqui na salinha pra gente conversar quando a gente entrou na salinha que ele falou a sala bem chique e tal a gente falou, vamos sair daqui que vai ser facada e tu tava todos os de pinto porque ele tava pintando e aí ele perguntou então qual é a faixa de preço que vocês estão buscando a gente paga 575 na época a gente paga 575 num só então ele já disse que aqui vocês não vão encontrar nada nesse preço um estúdio era 1.200 dólares então só pra vocês terem uma ideia mas enfim depende muito do seu estilo de vida do que você tá procurando mas se você buscar bem você consegue apartamentos com um precinho legal e geralmente a maioria dos apartamentos eu nunca vi algum que não seja incluso geralmente já é incluso a água e já vem com a cozinha completa vem com micro-ondas vem com geladeira vem com fogão e... máquina de lavar prato em alguns mas a maioria sempre tem é e enfim você tem a opção de alugar máquina em vários que vai antes de lavar roupa ou você pode comprar e trazer a sua própria e é super legal e aí tem as coisas que não são inclusas também no preço que é o caso da energia e o caso do gás então depende muito do gás depende muito da da estação a estação do ano que tá porque quando você tá no no inverno você usa mais o gás para o caso do aquecedor e você usa menos o gás no verão por causa que não é tão frio e daí você não usa tanto então depende da faixa de 30 a 50 dólares por mês de uso de gás quando a gente morava no sótão a gente pagava menos de 10 dólares porque era um negocinho meio pequenininho e era o sótão só da casa então a casa era dividida em 3 apartamentos e quanto maior a casa mais uso do gás para se espalhar e tal para aquecer mais o ambiente porque no outro apartamento a gente gastava menos a gente já gasta mais e a energia também não é inclusa na maioria dos apartamentos é a mesma coisa às vezes por exemplo no verão você usa mais energia porque você gasta mais com ar-condicionado porque é que faz muito calor pode até não parecer mas faz muito calor nesse local a gente chega a 40 graus fácil no verão então é entre 30 e 50 dólares às vezes mais a gente já pagou até 60 dólares em energia em um mês a outra coisa que todo mundo usa é a internet que a gente paga em faixa de 45 dólares por mês uma internet boa realmente eu jogo aqui videogame online e não trava nem nada a Bel faz os uploads do vídeo a gente faz o upload do vídeo do YouTube é tranquilo e dá pra usar tranquilamente uma internet boa por 45 dólares por mês telefone o telefone é um pouco particular porque depende se você tiver pagando se você tiver comprado um telefone novo e tiver pagando por mês a parcelagem ou se você comprou a vista ou se você comprou o telefone usado você já tem e você só tá pagando o plano mas geralmente o plano é 30 dólares por pessoa e a gente no caso a gente paga telefone também por mês então fica uns 60 por pessoa às vezes até um pouco mais com o plano então o telefone e o plano e o seguro do telefone se você quiser também você pode não ter agora saúde que é algo que muita gente tem dúvida aqui não tem a saúde pública do jeito que tem no Brasil então você sempre vai ter que pagar mesmo que você tenha seguro de saúde você sempre precisa pagar uma taxa do valor lá do médico depende do seu seguro do quanto é que você precisa pagar a gente tem a bênção de ter um seguro super barato que ano passado era bem baratinho esse ano tá até um pouco mais caro uns 65 dólares mas enfim esse seguro barato você encontra entre 20 e 60 depende de quanto você ganha então você manda pra eles e dizem a gente só ganha isso e aí eu acho que é algo do governo inclusive que aí dependendo de quanto você ganha o seguro fica um pouco mais barato se você tiver filhos e você não tiver condições de pagar pelas contas tem outras opções também enfim tem várias opções que você pode dizer ó eu não tenho dinheiro pra isso e aí eles ajudam o governo ajuda mas geralmente seguro é bem caro o da faculdade não cobre nada e era quando eu fiz era quase 200 dólares é tá nessa parte 200 a 300 dólares não cobre nada e você precisa ter estudante internacional é obrigatório ter seguro de saúde enquanto for estiver estudando durante o break você não precisa ter mas a gente sempre tem porque pra mim é muito importante ter seguro de saúde próxima coisa que a gente vai falar é sobre o seguro do carro a gente tem dois carros aqui os dois estão sendo financiados então quando o carro está sendo financiado você tem que ter um seguro de carro full cover né que é um pouco mais caro e com os dois carros a gente paga mais ou menos 160 dólares por mês mas se você tiver um carro usado que não é financiado esse seguro abaixa muito mais vai em torno de 60 a 80 dólares por mês depende de qual ano do seu carro é quanto mais novo o carro e precisa e for financiado né então vai ser mais caro o carro também depende de marca de carro e é muito importante é obrigatório ter seguro em geral mesmo que você não tenha um full cover que você não precisa ter se você não estiver financiando o carro você precisa ter um seguro que cobra pelo menos o carro da pessoa que você bateu e aí é mais barato porque você é praticamente a metade do que seria o full cover mas enfim só cobra a pessoa que você bateu se você bater o carro e você tem que pagar o seu também você vai ter que pagar o seu também se você não estiver usando o carro ele vai na sua garagem você tem que ter seguro naquele carro quando você está parado porque se a polícia passar e ver seu carro sem seguro você vai levar muito ou então eles rastreiam próxima coisa são os carros em si carro aqui você consegue encontrar carro muito barato mesmo é muito mais barato do que o Brasil né compara até os juros é barato os primeiros casos que a gente teve foram usados de velhos então foram menos de 3 mil dólares os dois e a gente pagou a vista né e esses carros que a gente tem agora eles são usados os dois mas eles são menos velhos um é de 2018 e o outro é de 2012 e a gente financeia eles e paga os dois 370 dólares por mês isso para os dois um é 165 e o outro 200 gasolina falando já sobre os carros e as gasolinas então a gente anda bastante com os carros mas a gasolina aqui no estado de Utah é bem barato só na estação de verão que fica um pouco mais cara mas a gente enche o tanque agora com os 20 dólares a gente gasta 160 dólares a 200 dólares por mês porque a gente abastece o carro toda semana mas se a gente usasse menos os carros seria muito menos que isso 100 dólares 80 dólares por mês e se tivesse só um carro também né ok entretenimento que é a minha parte favorita e é o que fez a gente criar esse canal mais uma aventura aqui você tem muita opção de fazer muita coisa sem pagar nada totalmente gratuita mas também tem os entretenimentos pagos que também são super divertidos e também não são tão caros assim mais caro que eu diria o lagu que você paga 70 dólares por pessoa quase mas é um parque de diversões enorme e super legal e vale a pena geralmente quando a gente vai lá sempre tem promoção sempre tem promoção aqui pra tudo gente pra vocês terem uma ideia todo ano tem dias em que o aquário tá de graça ou tá 2 dólares e a gente sempre vai ou o zoológico tá de graça ou enfim sempre tem essas coisas é incrível e tem atividades assim que eles fazem do governo no parque tem várias coisas de graça comida de graça brinquedos pras crianças de graça pula-pula nossa eu adoro aqui por causa disso o entretenimento é muito barato e a gente botou aqui um valor entre 0 e 150 porque as vezes a gente quer comer uma coisa fora e as vezes realmente a gente quer gastar dinheiro e fazer algo diferente então a próxima é comida que é a feira que a gente gasta mensal também é bem barato a gente compra bastante coisa e dificilmente passa de 100 dólares mas depende de vocês mas na média de 100 dólares a 150 dólares por mês de feira que você pode fazer tranquilo comprar o que você quiser e necessário para a sua casa e você vai passar o mês tranquilamente como esse valor é a gente não não economiza muito na hora da feira tipo quando a gente vai comprar só isso porque a gente não tem que fazer só até esse dinheiro gente quando a gente quer provar uma coisa a gente compra mas porque é super barato aquele biscoitinho aquele sorveteinho gostoso é aquele picolé que a gente quer provar a gente comprar umas caixas de picolé assim e não sai muito caro mas assim depende também de onde você compra tem uns supermercados que são mais caros que outros tem umas coisas que são mais caras em um mercado e outras mais baratas em outros a gente às vezes faz isso vai em um ah não tá mais barato naquele outro vamos no outro depois e aí a gente faz isso então juntando tudo isso todos esses valores que a gente falou em média de 2 mil dólares por mês você vive aqui nos Estados Unidos bem como a gente vive tranquilos e eu acho que se você gosta se você tá pensando em morar aqui tem essa mente esse valor e é possível você morar aqui tranquilamente com esses valores é só se pode usar e claro que se você quiser você pode gastar menos que isso você pode gastar mais do que isso depende do seu estilo de vida depende de como você gosta de fazer as coisas no começo do casamento por exemplo a gente gastava muito menos do que isso a gente morava num apartamento muito mais barato a gente tinha só um carro ou tinha dois carros mas eram carros super velhos que a gente já tinha pago totalmente e pagava o seguro mais barato porque era só a coverage da pessoa que a gente bateu se a gente nunca bateu aqueles carros então se você gostou desse vídeo já deixa o like se inscreve no canal compartilha aí com seus amigos seus familiares os vídeos que a gente tem postado e ajuda a gente a bater mil inscritos mil inscritos mil inscritos no canal vai ajudar bastante a gente aqui a gente preparar mais vídeos pra vocês e ficar mais empolgado e conteúdo novo e eu sei que vocês vão gostar bastante deixa aí nos comentários se você tem alguma pergunta ou se foi alguma dúvida e a gente vai estar respondendo e contatando vocês para ajudar e é isso aí gente espero que tenham gostado do vídeo até mais tchau